Aos amantes e as criadoras de abelhas, espero que estejam todos muito bem do outro lado da telinha. Obrigado a minha assistente que hoje que é a minha cameraman tá me ajudando na instalação das iscas. Dessa vez agora a gente eu tô fazendo tudo ao contrário já demonstrei para vocês no vídeo passado sobre as iscas que começaram a capturar agora eu tô no passo de instalando as iscas e por último que vai ser a confecção das iscas que eu estou fazendo esse ano todo ano muda um pouquinho as iscas né então agora a gente pegou um lugar para instalar elas que é beira de morro um lugar que é bom para capturar abelha porque é o local onde que já tem muita abelha da natureza eu tava até observando gente que na árvore aqui em volta de umas abelhinhas já procurando se tinha oco na árvore né para poder edificar e aí eu já tô instalando as iscas vai coincidir tudo beleza essa isca gente eu vou instalar ela do lado dessa rocha lugar onde que é bem fácil de encontrar as abelhas tanto ápice como nativas porque nas pedras tem as as ranhuras rachaduras e geralmente dentro tem que é muito louco então as abelhas a gente fica o bastante então vou instalar essa aqui agora sempre certificando gente quando for instalar a isca nesses lugares que é perigoso cobra eu sempre gosto de mencionar para vocês não só cobra como outros tipos de animais são sonhentos né então tá aqui favor não mexer tá tudo beleza e as abelhas e as abelhas encontrando a isca né é lembrando gente que eu tô colocando cera derretida na entrada vou ensinar para vocês no próximo vídeo como confeccionar passa a loçãozinha eu já passo antes na hora que eu tô confeccionando a uma garrafa mas na hora que eu tô confeccionando a isso né mas na hora que eu já tô instalando eu gosto de passar um pouquinho a mais noção Beleza amor vamos falar em outro lugar ali agora peraí a mozinha agora vai aplicar os conhecimentos que ela adquiriu junto comigo instalando isca vamos pensar lá aqui meu bem que aqui não tem tê de aranha e essa árvore aqui ó você pode colocar ela aqui ó eu vou bater um preguinho de cá ou de cá esse passando e eu vou ficar de cá que eu te pego cuidado com o dedo hein você vai martelar o dedo tá bom depois vamos ficar me sentindo culpado isso tá bem próximo mas tá bom agora isca aí a boquinha dela é para baixo né é primeiro você pode isso eu vou rolar primeiro de um lado cuidado com ele se pegar no seu e isso fechou tá bom essa vai capturar até bom lá hein a isca é de um litro mas mas pode pegar qualquer espécie nativa gente até porque eu já capturei esse capo do trigona que são abelhas que crescem em colônias grandes não é isso que é de um litro tá bom isso é só dar um pouquinho deixa eu ver se ela não cai você sempre fácil tá firme beleza é o que pode mexer numa isca característica dessa aqui gente é animais roedores macacos mais mexe mas a gente chegar aqui para conferir ela daqui um mês não tiver isso aqui é porque macaco mexeu né é isso aí que eu sempre deixa vocês por dentro porque nem sempre quando a gente instala isso que a gente vai ter sucesso na captura de chegar lá e já tá tudo ok então tá aí beleza meu bem brigadão e vamos instalar mais uma lembra gente quando eu voltar aqui para conferir ela se tiver capturado nem por uma já tá valendo né eu tô instalando 20 iscas que eu trouxe para instalar aqui é um paredão de pedra e dessas iscas que a gente pode instalar e capturar já tá valendo né eu vou instalar mais umas ali perante o paredão de pedra porque é bem para é bem prático de capturar nesses paredões gente olha só essa árvore eu não sei qual a árvore que é não eu até conhecia bem de árvore de cerrado mas a gente vai acabar esquecendo é olha a base dela se fosse fechado onde tem esse buraco aqui ó eles imagina o tamanho de aranha do oco né uma ápice aqui o tamanho que seria os favos né eu não vou instalar isca lá dentro porque tem uma teia de aranha ali a gente tem que tá correndo a teia de aranha mas vou instalar um pouquinho mais para cima porque abelhas provavelmente deve vir aqui procurando um oco que seja fechado só para ela construir o seu ninho e a isca estando do lado né facilita então vamos pegar essa árvore aqui e é meu bem tem uns espinhos aqui pode ficar daí e aí eu vou te botar vai é tem que ter uma borá que tá voando aqui em volta é para cima não tem nada o que tem que tomar cuidado gente uma árvore dessa é porque pode ter vespas lá dentro né e deixa eu ver aqui para isso não ficar tão deitada é eu vou estar lá de cá de cabeça instalado aqui vai ficar um pouco deitado porque a própria árvore é deitada mas tem abelha aqui ó que tá rodeando aqui ó e é uma é uma marmeladinha voando aqui ó aí ela tá procurando com certeza um buraco seja menor para ela poder fazer ninho e como ela vai instalar isso aqui do lado né opa prego voou vamos de cá vem de cá tá de cá beleza tô instalando iscas esse ano lembrando a vocês esse jeito de bater o preguinho do lado, passar o arame, arame pode ser o número 18 ou até mesmo o 22, aqui, fechou, beleza gente, tá aí a isca, deixa eu virar um pouquinho pra cá, vamos esperar aí, ver qual que vai ser o enxame de alguma espécie que vai entrar aí, torcendo pra capturar alguma, né, mais uma pra gente instalar, gente, eu gosto muito de pegar também árvores que tem ranhura, porque daí a isca se encaixa perfeitamente, né, e nessas ranhuras, as abelhas costumam às vezes procurar pra ver se não tem uma entrada pra dar acesso ao oco da árvore, isso quando a árvore tem oco, né, é muito comum da gente encontrar árvores na natureza, né, que tem essas ranhuras e você vê a entrada de abelha, né, então vamos salar essa aqui nessa ranhura pra aproveitar o lugar. Instalando as iscas, gente, é, eu sempre ando observando se tem abelha no local, se a gente encontra qualquer espécie onde a gente tá instalando as iscas, é mais que garantido que você vai ter sucesso nas capturas, né, aqui do lado é o morrão de pedra, a gente instalou as iscas ali pra cima e achei umas queridinhas aqui, né, já vi de longe, porque quando eu tô andando no mato, eu encontro a abelha de longe, já encontrei as primeiras, instalei várias iscas aqui em volta e na hora que elas soltarem enxame, com certeza vai entrar em alguma isca, porque tem várias iscas ao redor. Uma árvore caída, com certeza é uma árvore de milhões, milhões de anos atrás. Olha que delas aqui, pode chegar mais certo, meu irmão. Olha só, tá dando pra focar as aqui, canudinho deles, elas se esconderam, tímidas, jataizinhas. É uma árvore podre, gente, isso aqui deve ter muitos anos que elas estão aqui, se bater o machado aqui já racha facilmente, já poderia fazer até transferência, né, mas a abelha igual é esse tipo aqui, gente, que tá bem fácil de tirar, porque a árvore tá bem podre. Essa aqui é a árvore que realmente deve ter caído aqui, ó, há muitos e muitos anos atrás, você vê que ela é uma árvore que já tá até sendo tampada pela terra, né, é muito lodo, e você vê que ela é uma árvore muito antiga que caiu há muitos anos atrás. E pode ser que ela já tá aí, esteja aqui também há muitos anos, mas eu não tiro, gente. Ah, tá fácil, tá podre a árvore, vou tirar as abelhas, fazer transferência. Gente, vocês têm que instalar a isca, aqui ela tá num ambiente natural dela, ela vai soltar em chame, que vai certamente adentrar dentro da isca que a gente instala. Então, a abelha desse tipo aqui a gente não tira dentro do mato. Mesmo que tá fácil de tirar e tudo mais, deixa elas quietinhas, porque são elas que vão enxamear e multiplicar pras iscas que a gente instala em volta. Então é isso aí. Já tá aízinhas, na árvore, centenário aí. Bom, gente, agora vamos ensalar mais uma. Olha só essa ranhura aqui, filma aqui um pouquinho. Essa ranhura aqui já era pra ser um oco também. Deixa eu pegar o celular aqui que eu mostro melhor. Era pra ser um oco, gente. Cabe perfeitamente uma isca de um litro aí dentro, que é o que eu vou fazer. E o sol faz um movimento ao contrário, que aí não vai pegar na isca. Que eu sempre mencione pra vocês, não pode pegar sol na isca. Porque o plástico preto, né, é que esquenta muito. Então aqui, ó, eu coloco o oco dentro aqui. Como a isca é quadradinha, encaixa perfeitamente. Olha o jeito que fica. Não tô dando pra pegar, meu bem. Simula muito um oco de árvore, gente. Olha só. Isso aqui pra abelha é fatal. Eu só esqueci de fazer uma coisinha, mas eu já faço agora. Como a isca só encaixei, ela pode cair. Quando captura, às vezes passa um tempo, pesa, ela pode cair. Então eu vou amarrar um araminho aqui. Bato um preguinho aqui e deixo a isca suspensa. Vamos bater um preguinho aqui, ó. E amarra um araminho no próprio joelhinho. Amarra aqui e a isca não desce. Então agora a isca não tem perigo dela cair. Deixa eu deixar assim pra não encostar na lateral, porque daí não entra formiga. Pronto. Lugar bom de capturar. Vamos ver. Daqui uns meses, né. Daqui uns 40 dias a gente vem pra conferir. E vamos ver o que se capturou. Não vou mostrar todas não, porque a instalação é basicamente igual pra todas as iscas. Mas o que eu queria demonstrar pra vocês é que eu pego muito essas questões da arranhiva da árvore. Não tem importância instalar baixo, instalar na altura do peito, instalar mais alto. Vai capturar do mesmo jeito se tiver abelhas na região, enxame, soltando enxame. E a temporada de captura, gente, que eu mencionei pra vocês, já começou. Pela menos aqui na minha região de Goiás, né. Já tá na temporada de captura. Então vamos instalar as iscas. Pra vocês que é da região fria, que tá fazendo muito frio, aí deve esperar mais um pouquinho, né. Mas pra quem já é das regiões aí que durante o dia fica todo ensolarado. E já tá em período de anti-primavera, né. Porque a gente captura a abelha é antes, durante e pós-primavera. Então já pode instalar nas iscas, gente. Loção pra capturar a abelha nativa na descrição aí pra você estar adquirindo. Lembrando que pra sua região, se o frete der acima de 50 reais, eu mando a loção de brinde. Um outro frasco de loção a mais de brinde pra compensar o frete. E então, vocês que é da região sul, região nordeste, que o frete da minha região sai bem caro, né. Pode comprar tranquilo que vocês vão estar recebendo duas loções aí. Então, um grande abraço pra todos e até o próximo vídeo. Obrigado por sempre me acompanharem aí. Obrigado, meu amor, que tá me filmando aí toda estilosa. E até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus